E aí, galerinha antenado em ferramentas aqui no YouTube, o Orqueiros de Plantão. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de qualquer coisa, eu peço que vocês me dêem essa oportunidade aí, se inscrevendo no canal, deixando um like e um comentário, pois isso é muito importante. E também não custa nada a vocês. Mas vamos direto ao assunto, que é o vídeo de hoje. Então sigam-me os bons. Então, o Orqueiros, o produtinho bem varonil que vamos conhecer hoje, é um super lançamento global da marca Works, que é a sua nova parafusadeira bateria 4V, modelo WX242. Já de cara, eu adianto a vocês, que esse modelo aqui não é vendido oficialmente no Brasil. Eu comprei ele no site de importação chinês AliExpress, pelo preço de R$250, já com frete incluso, e eu não fui taxado. E eu tenho o modelo antecessor aqui, a WX240, que inclusive tem vídeo aqui no canal. Então fica inevitável algumas comparações entre as duas. Mas já adianto a vocês, que esse modelo mais atualizado, está com bastante melhorias. Lembrando que não é nada inédito dentro da categoria, mas comparando com a sua irmã antecessora, melhorou muita coisa. E eu vou fazer um apelo a vocês. Provavelmente o pessoal da Works Brasil vai estar assistindo esse vídeo aqui do canal. Então bora comentar bastante, pedindo ela aqui no Brasil. Vá que a Works ou a Positec escutem essa nossa choradeira. Então bora lá. Primeiramente temos a sua embalagem original, que é uma caixinha de papelão, que é tipo um guia manual, pois contém todas as características e dados técnicos do produto. Aqui a parte da frente da embalagem, e aqui a parte de trás. Inclusive a embalagem do modelo antecessor é bem parecida com a do modelo atual. Aqui temos o seu estojinho para transporte, que é bem bonito. E diferente do modelo antecessor, que a capa era transparente, aqui é fumê. Vamos fazer a abertura. Aqui está a bichinha. Vou tirar essa proteção dos bits para cá. E nesse modelo aqui mais atualizado, tanto o estojo quanto o que vem dentro, é praticamente a mesma coisa do modelo antecessor. A única coisa que realmente vai mudar entre eles é as parafusadeiras. De resto é tudo igual. Os bits são de altíssima qualidade, bem sortidos. Bastante bit curto com 25 milímetros de comprimento. E dois bits longos, 50 milímetros de comprimento. Um Fender e um Philips. E um detalhe que eu acabei de notar aqui, comparando com o modelo antecessor, é que agora temos bits de precisão. O modelo antecessor não tem. Ou seja, aqui já tem uma grande vantagem. Aqui temos o seu cabo para carregamento. E um bit alongador-prolongador. E aqui a nossa monstrinha. Segundo a galera, uma das melhores da categoria. O WORX WX242. E tirando essa bandejinha de dentro do estojo, a gente tem um fundo falso. É bem raso, mas dá para guardar alguma coisinha. E aqui está o seu guia manual. Então, pessoal, aqui está a nossa monstrinha. A primeira coisa que eu já gostei é esse grip texturado. Essa borracha, uma pegada macia. Aqui na parte de trás é a entrada USB para carregamento. Essa tampinha aqui a gente fecha para não entrar pó. E uma coisa que eu já consigo notar de cara comparando ela com a concorrência, é que ela é bem grande, bem gordinha e bem pesada. Talvez uma das maiores e mais pesadas da categoria. Confesso que achei esse ponto um pouco negativo, pois quem busca uma ferramenta desse tipo não quer algo tão grande e tão pesado. Mas gosto é muito subjetivo. Aqui temos uma coroa de torque bem bonitona, com sete ajustes e mais uma função potência máxima. Agora temos um mandrilzinho de engate rápido. É um mandril de verdade mesmo. Ele segura os bits realmente. Não é igual o da antecessora, que prende por pressão e imã. Aqui o negócio ficou varonil. Aqui temos a sua luz LED, que é bem poderosa, muito bonitona. Aqui etiqueta principal com alguns dados adicionais. Aqui temos o botão de sentido do motor horário e anti-horário. E bem aqui o seu botão liga e desliga. E outra coisa bacana, que eu achei muito bem-vinda nessa atualização, é que agora realmente temos um LED indicador de nível de carga. É 100% dedicado a isso. No modelo antecessor, ele era meio que misto. Setar os ajustes ou ver o LED de carga. Tinha muita gente até que não conseguia nem achar. Aqui ficou bem mais objetivo. Posso estar enganado, mas parece que tem partida suave do motor. O torque máximo discriminado pela fábrica é 5 N, que é meio que padrão dentro dessa categoria. E uma coisa que eles fizeram questão de frisar, é que nesses ajustes de torque aqui, a gente vai de 0,15 N até 5 N. E uma melhoria bem relevante que essa parafusadeira teve, inclusive até pode ser a pioneira dentro da categoria, é a sua bateria de 2A. Essa sim eu achei muito bem-vinda. Agora vou colocar ela lado a lado com as suas irmãs, a WORX WX240 e a sua irmã gêmea, que é o ESCO. E como dá para ver, até as maletinhas é praticamente a mesma. E para a gente ter um pouquinho de parâmetro do peso dela versus a concorrência, vou pesar ela contra algumas concorrentes. Balança zeradinha. Vamos começar com a WORX1, 260 gramas. Agora a irmã de grupo, que é praticamente White Label, uma da outra ao ESCO, 283. Vamos para WORX2, 321. Vamos para SATA, 290. Eu sei que para muitos essa diferença de peso pode não parecer muito, mas dentro dessa categoria minúscula, qualquer grama vale tonelada. Ou seja, até o momento a maior parafusadeira desse estilo que eu tive e a mais pesada foi essa bichinha aqui, a WORX2. E por hora não tem muito mais o que dizer. A única coisa que resta agora é tirar a prova real. Então bora lá para a rua executar aqueles testes padrões aqui do canal e aí sim retornar com as primeiras impressões de uso com ela. Então siga meus bons! Teste de parafusamento sem pré-furo com parafuso 50mm por 3. E eu vou iniciar o teste aferindo os ajustes de torque. Começando pelo ajuste 1. O 1 não tem força praticamente para nada. Vamos para o 2. Não mudou muito. 3. Foi um pouquinho mais. 4. 5. 6. A 6 já foi praticamente todo o parafuso. 7. Um fio de cabelo para conseguir colocar todo o parafuso. E agora torque máximo. Mesmo no torque máximo sofreu bastante para colocar esse parafuso. Agora vou fazer o rápido duelo entre as duas. Parafusamento sem pré-furo. Ambas estão no torque máximo. O modelo número 1 sofreu bastante. Número 2. O modelo 2 também sofreu. Mas sendo bem sincero, senti o modelo 2 levemente mais forte. Então é isso aí galerinha. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa. E que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida sobre essa ferramenta deixe nos comentários. E também não se esqueçam de checar os links que estão fixados no primeiro comentário. E agora vamos às conclusões ou primeiras impressões de uso com essa ferramenta. E o que eu digo para vocês de cara é que eu gostei da ferramenta e com certeza recomendo. A única coisa que devemos observar na hora da compra desse produto, porque a gente só consegue trazer ele de fora para cá, é as taxas extras da alfândega. Pois o produto custa 250 e com 100% de taxa em cima pode chegar até 500 reais. E por 500 reais eu não recomendo. É muito dinheiro para investir em uma parafusadeira desse tipo. Pois aqui no Brasil a gente consegue coisa similar custando um terço desse valor. E como a gente viu no teste prático, ela realmente está levemente mais forte que a sua irmã e entrega bastante melhorias. Que ao meu ver foram todas muito bem-vindas. E confesso a vocês que por esse tamanho e peso bem exagerado dela, esperava um pouquinho mais de torque. Pois ela acabou me passando a sensação de ser um pouco fraca. E eu poderia dizer a vocês de forma exagerada que esse modelo da Orcs WX242 é a melhor parafusadeira do mundo dentro dessa categoria. Mas sendo bem sincero, seria exagero puro e muita petulância da minha parte. Mas tendo em vista que eu já testei muitos modelos desse tipo de parafusadeira aqui no canal e colocando os pés um pouquinho no chão. Dá para dizer a vocês que é sim uma das melhores da categoria. Então a única coisa que nos resta é torcer para que a Positec traga esse produto para ser comercializado oficialmente aqui dentro do Brasil. Mas por fim era isso. Assim como diria os teletubbies, chegou a hora de dar tchau. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!